A palavra de hoje está em Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículos de 33 até o 38, até o 39, melhor dizendo. Essa palavra vai tocar o seu coração, então se prepare, traga o teu foco para esta palavra, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para nos curar, a palavra pode nos libertar, ela também é direção, ela é luz para o nosso caminho, quando nós vivemos sem a palavra, é a mesma forma de você não ter um manual de vida, a palavra de Deus é o manual da nossa vida. E olha o que Jesus tem para dizer para nós hoje, Lucas 5, versículo 33. Eles então lhe disseram naquele tempo, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, jejuam com frequência, fazem longas orações, mas os teus discípulos Jesus, só comem e bebem. Jesus respondeu, porventura podeis vós obrigar a jejuar os amigos do esposo? Enquanto o esposo está com eles, virão dias em que o esposo lhe será retirado, então jejuarão. Versículo 36, Jesus disse então, contou então uma história para comparação. Ele disse, ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova, além disso o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. Também ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo arrebentará os odres e entornará o vinho e os odres se estragarão, mas o vinho novo deve-se pôr em odres novos, e assim ambos se conservam. Demais, ninguém que bebeu do vinho velho quer já do novo, porque diz o vinho velho é muito melhor. Essa palavra para nós é uma revelação, Jesus tem um tempo novo para as nossas vidas. E o próprio Jesus está dizendo aqui, olha, não tem como você rasgar um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Também não tem sentido para que você vai rasgar um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Além de não ter sentido, aquele tecido novo não vai cair bem na roupa velha. Sempre quando eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei da minha mãe que está assistindo, minha mãe gosta de costurar. Beijo, mamis. Te amo, mãe. E também Jesus está dizendo, olha, não tem como você usar odres velhos para colocar vinhos novos, vinho novo, porque o odre que já é velho já se expandiu. A madeira do odre já foi expandida, o vinho novo vai vir e vai fermentar ali dentro e vai arrebentar o odre velho. Então não faz sentido, Jesus está dizendo para mim e para você, que não faz sentido eu querer uma vida nova, continuando com as atitudes velhas. Quem sabe você está dizendo hoje, Jesus, eu preciso de um vinho novo na minha vida. Eu preciso de um tempo novo na minha história, no meu relacionamento, no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida financeira. Jesus, até no meu emocional. Eu quero viver um tempo novo. Mas olha o que Jesus está dizendo, não dá para viver um tempo novo, não dá para querer um vinho novo, sendo um odre velho. Como você vai viver um tempo novo, se a sua vida não está compatível com esse tempo novo? Se você ainda vive como antigamente, você vive uma vida velha, com atitudes velhas, com decisões ainda antigas, situações antigas na sua vida que você sabe que não são mais compatíveis com você. Se você quer um vinho novo, se você quer uma vida nova, é necessário também você se transformar em um homem novo, em uma mulher nova, para ser compatível. Senão, você vai entrar em uma confusão. Eu tenho visto muitas pessoas em confusão mental nesses tempos. É muito sério o que eu estou dizendo aqui. As pessoas vão pegando informações, vão assistindo lives, vão fazendo cursos, e tantas informações, e elas leem livros, e elas assistem filmes, e elas veem noticiário, e são tantas informações, e elas querem até mesmo que aquelas informações façam diferença em suas vidas, mas elas não querem ter passos novos. E a pessoa fica ouvindo aquele turbilhão de informações, mas não tem a ação de mudar a vida. Não toma a ação de mudar no seu relacionamento, no seu trabalho, no financeiro, até mesmo na sua saúde. Você quer um tempo novo, mas não quer ser uma pessoa nova. Você quer que Deus abençoe você com novidade, com um tempo diferente, com uma nova história. Mas você não quer ser diferente, você não quer ser novo. Aí não tem compatibilidade. É isso que Jesus está dizendo aqui, se você quer vinho novo, e o vinho aqui, é a vida nova, é uma novidade, é a alegria. Se você quer isso realmente, então você precisa transformar-se também. Você precisa ser um odre novo. Um recipiente novo, para que essa unção nova de Deus venha sobre a sua vida. Senão, não vai ser compatível. Eu quero que o meu relacionamento seja um relacionamento novo. Mas você não quer mudar as suas atitudes dentro do seu relacionamento. Eu quero uma nova espiritualidade. Eu quero uma nova unção. Eu quero um avivamento. Eu quero ser tocado por Deus mais uma vez. Mas você não quer mudar as suas práticas espirituais. Você não quer ter uma vida de oração. Não, você quer o resultado. Mas não quer pagar o preço para ter esse resultado. Funciona assim não, minha gente. Não funciona assim. É necessário viver uma transformação. E eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque eu preciso também me transformar constantemente. Senão, eu vou começar a viver uma vida velha. Ser um Tony velho. O meu ministério, a minha missão, tem que se renovar constantemente. A rede vida se renova constantemente. Eu sei que para se renovar, tem que deixar coisas que foram preciosas e valiosas para você lá atrás. Coisas que você fazia, que não são mais compatíveis com este tempo de hoje. Amizades e até mesmo relacionamentos que você sabe que não vão te levar a lugar nenhum mais. Você sabe muito bem as coisas que você está fazendo que precisam ficar para trás. Você sabe. Sabe o que você está fazendo que está trazendo resultados ruins para a sua vida. Aí precisa de uma renovação. Ser um odre novo para receber o vinho novo de Deus na sua vida. Receba essa palavra. Deus tem muito vinho novo para a sua vida. Deus tem novidade para você. Deus tem bênçãos, graças e vitórias para a sua vida. Mas para receber, você tem que se tornar um odre novo. Deus está falando com você, não está? Então qual é a decisão? Qual é o passo que você vai dar nessa noite? Qual é a decisão? O que vai mudar? A decisão, Deus não pode dar por você. Tomar por você. O passo, Deus não pode dar passos por você. Só você pode tomar a decisão. E só você pode dar passos diferentes na sua vida. O resto, você vai colher. E Deus vai te honrar. Toma posse dessa verdade. Tome posse dessa verdade. Em nome de Jesus. Para você, eu sei se você tem que estar bem conhecida. E aí, vamos... ... O que é isso?